Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Moto Aventura RS. E antes de começar a listar os defeitos da moto, eu já vou deixar bem claro que esse vai ser um conteúdo que vai causar desconforto a fanboys da Yamaha ou modelos citados aqui como Teneré 250, Lander e Fazer. Nesse vídeo eu vou falar sobre defeitos reais que ocorrem na moto pontuais, que eu venho pesquisando há bastante tempo, falando com donos de moto, pesquisando relatos de pessoas que sofreram com esses problemas e também conversando com mecânicos. Essa é a base da informação desse vídeo, beleza? Com todo respeito aos geradores de conteúdo, mas hoje se tu for buscar no YouTube falando sobre defeitos da Teneré 250, da Lander, geralmente o que tu vê são relatos baseados em opiniões pessoais ou gostos pessoais das pessoas que estão fazendo vídeo. Como por exemplo, um banco duro. Em alguns casos tu vê a galera falando que a bolha da Teneré é muito baixa, e aí bate vento na cabeça no capacete quando o cara tá andando. E diversas outras opiniões que eu considero pessoais. O que a gente vai falar aqui são problemas pontuais, defeitos que ocorrem. E quando eu falo defeitos, eu falo aqueles problemas de fabricação que influenciam diretamente no funcionamento da moto. Seja num problema na hora de criar o projeto ou utilização de material de má qualidade. Beleza? Já fiz essa introdução, vocês já entenderam mais ou menos como vai ser o vídeo. Então segue os cinco principais defeitos da Teneré 250, Lander 250 e alguns casos também serve pra Phaser 250. Número 1. Miolo da chave. Pois é. O miolo da chave, na verdade, eu já constatei esse problema em outros modelos da Yamaha. Geralmente modelos menores eu vi. Seja na YBR, Factor, Crosser, XTZ, também na Phaser, na Lander e na Teneré. O que que acontece? Conforme a gente vai usando a moto, a chave vai desgastando e com o decorrer do tempo cada vez fica mais difícil de tu girar a chave, de tu ligar a elétrica da moto. Tem galera que fala que quase quebra a chave pra conseguir ligar. Na verdade o que tu acaba tendo que fazer é dar um jeitinho na chave, ali no miolo, pra conseguir girar ela e ligar a elétrica da moto. Uma coisa que eu constatei é que usando a chave reserva, que é menos gasta, é uma chave mais nova, esse problema, digamos assim, ele é amenizado. Número 2, junta do cilindro. Esse problema da junta do cilindro, ele serve pra todas as motos que tem o motor 250 da Yamaha, ou seja, Phaser, Lander e Teneré. Em diversos anos de fabricação apresenta esse problema, não teve uma faixa de tempo ali que mais ocorreu. Eu vi muitas motos tendo esse problema com anos diferentes e o que agrava um pouco essa questão é que eu vi diversos relatos em motos muito novas, motos pouco rodadas aí, motos com 2, 3 mil, 5 mil quilômetros. Apesar de que em alguns casos a concessionária acabava cobrindo como forma de garantia, é um grande transtorno pro dono, é uma coisa que causa um certo desgosto ali em ter a moto, porque é uma moto extremamente nova que tu nem usou muito ainda e tu vai ter que fazer um procedimento extremamente invasivo, tu vai ter que abrir o motor da moto, abrir a parte de cima do motor, só pra trocar essa junta. E aí depois de realizar a troca dessa junta, o problema era resolvido e em muitos casos nem voltava a acontecer. Talvez era só pela junta utilizada na fábrica mesmo, na hora de fabricar a moto. Eu particularmente nunca tive esse problema, a minha moto vai fazer 50 mil, eu tô com ela quase 20 mil quilômetros e a junta ainda é original. Então não é uma regra que vai acontecer em todas, mas diversos anos tiveram esse problema. Número 3, trincamento ou quebra do quadro da moto. Ele ocorre na Tenere 250 e na Lander 250. Muita gente falava que era por causa de baú, baú muito pesado, como é na ponta do quadro, acabava quebrando ele. O quadro já não é um quadro que tu olha assim, ele é um quadro muito robusto. Na verdade ele apresenta um pouco, aparentemente um pouco de fragilidade em alguns pontos e ele acaba trincando. Em alguns casos aconteciam até mesmo em motos pouco rodadas, motos novas que nem usavam baú. A questão é que apesar de parecer um problema que é muito sério, porque se trata do chassi da moto e é uma das partes mais importantes na estrutura da moto, é um problema que tu facilmente resolve com uma solda no local da trinca. Muita gente inclusive soldava alguns reforços em alguns pontos do quadro pra evitar essa trinca e a maioria da galera hoje em dia que vai comprar essa moto já compra junto um reforço de quadro que tu parafusa e ajuda com que ele dê uma certa segurança em alguns pontos que de fato são mais sensíveis, digamos assim. Eu tenho visto que nas motos mais novas tem tido menos relatos de ter esse problema. A minha moto é uma moto 2015, é uma Tenerê 250 2015, que por quase um ano eu andei quase todos os dias com garupa, com baú, cheio e nunca tive o problema. E eu também não uso um protetor de quadro. Então não tem como especificar exatamente se todos os anos teve isso ou em quais anos. Eu sei que muitas motos já tiveram esse problema, já teve muito dono com dor de cabeça devido a esse problema, porém um problema fácil de resolver. Número 4, cubo da roda traseira. Esse problema talvez seja um dos que mais aconteceram na Tenerê 250 e na Lander 250, as motos que usam roda raiada. Até hoje eu nunca vi uma opinião que dissesse exatamente o que ocorre ali, o porquê aquilo ali acontece. Tem muitas suposições, né? Sejam elas rolamento não lubrificado, problema no espaçador interno da roda, problema no eixo da roda, o material de fabricação de má qualidade, e a que eu menos aceito, a que pra mim é menos aceitável, é a má utilização por parte do proprietário. O que acaba ocorrendo é que devido ao desgaste de um desses itens que eu citei anteriormente, a roda acaba ficando bamba, ela acaba ficando com uma folga, e aí tu consegue notar, se tu pegar nos dois lados da roda e mexer, tu vai sentir que ela tem uma folga, e no caso extremo, se a pessoa não se atentar, não der a manutenção ali de trocar rolamento, ou ver o espaçador, o eixo, acaba trincando o cubo, e aí te deixa na mão e tu fica na estrada. A minha moto, por exemplo, quando eu comprei ela, recém tinha sido feita uma manutenção com a troca de todos os itens da roda traseira, tudo com peças originais, e mesmo assim, depois de 5 mil quilômetros, o problema voltou a acontecer. Talvez no futuro bem próximo, eu tenha que trocar de novo todas as peças. O grande problema é que a gente não sabe qual exatamente é o causador disso, como a gente acaba se prevenindo disso, ou prevendo esse problema, né? Tem diversas formas aí, diversas posições de como também resolver, mas até agora não vi nenhuma forma que fosse definitiva, que a gente conseguisse em definitivo resolver esse problema. E o item número 5, biela, problema que no meu ponto de vista é o mais grave de todos. E esse sim é um problema que a gente consegue mapear ali em qual tempo, mais ou menos, quais os modelos tiveram mais esse problema. E os relatos que a gente vê muito são nos modelos 2017 e 2018 desse motor 250. Eu não sei exatamente se é por falta de lubrificação, por uma falha na lubrificação do motor, se a peça utilizada ali, o material que é utilizado para fazer as peças da biela são de má qualidade. A questão é que essa biela acaba tendo um desgaste muito prematuro que acaba gerando uma folga e o motor começa a bater. E quando eu digo prematuro, o amigo nosso, o Everton, ele teve esse problema com uma moto com menos de 5 mil quilômetros. Imagina, tu comprar uma moto nova e com 5 mil quilômetros a moto apresentar folga na biela fazendo com que o teu motor bata, que acaba sendo necessário que tu pare a moto e realize a manutenção para que não aconteça algo pior. Então acaba gerando um grande desconforto para o dono que acabou de comprar a moto e a moto já apresenta um problema tão grave assim no motor. Mas no caso do Everton, por exemplo, ele realizou a troca dessa biela com a concessionária ainda na garantia e até hoje, fazendo uso severo da moto, nunca mais teve esse problema na biela. Então a gente não sabe se na hora de fabricar ou na hora de montar acontecia alguma coisa nesses modelos, principalmente 16 e 17, em alguns casos também no 18, e acabava gerando esse desgaste precoce na biela da moto. Então sendo necessário abrir o motor e fazer uma manutenção dessa dimensão, né? Tendo que trocar a biela da moto. Então esses foram os cinco defeitos do modelo 250 da Yamaha, Tenerife 250, Lander, em alguns casos, também a Phaser. Beleza? E eu sei que vai ter gente que vai dizer que tem um desses modelos e nunca passou por esse problema. Tem moto aí com 100 mil quilômetros e nunca teve nenhum desses problemas. Mas como eu mesmo disse aqui no vídeo, alguns desses problemas eu também não tive. Porém, fazendo uma pesquisa durante um longo tempo, foi possível identificar, mapear esses problemas pontuais que ocorrem nesses modelos e fazer essa lista. Talvez seja citado também a questão de que a moto tem tantos problemas assim, vale a pena realmente comprar a moto? Por que tem tanta gente que acha essas motos boas? Seja o motor 250 ou esses modelos citados, eles estão há tanto tempo no mercado que foi possível mapear mais a fundo, fazer um levantamento dos problemas que aconteciam pontualmente. Alguns mais graves, outros menos graves. Não são problemas que são decisivos na hora de escolher a moto ou o modelo. São, na maioria das vezes, problemas fáceis de resolver e que valem a pena de acordo com o que a moto te retorna. Então é isso, galera. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, deixe um gostei aí. Se tiver qualquer dúvida ou sugestão, deixe um comentário. Se não for inscrito, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu! Fui!